Estou indo lá, gente, fazer um cursinho de um dia na Le Cordon Blanc de Paris. O ônibus parou, gente, pediu pra todo mundo descer. Não posso atrasar de jeito nenhum. Agora vou experimentar meu novo exercício aqui. Meu Deus, se Deus quiser, vou pegar o diploma de cozinha e fazer esse vídeo. Muito belezinha, estou aqui no canal Brasílicas. Vou realizar um sonho, gente, sério. Sonho real mesmo, sabe? Eu sempre tive muita vontade, quem não tem muito, quem assiste o MasterChef, quem gosta de cozinhar, tem muita vontade de conhecer a Le Cordon Blanc. Paris, né? Quem não conhece o MasterChef, quem não conhece, né, gente? Mas tem gente que não conhece. É um show de culinária, competição culinária, né? E o prêmio é um curso de cozinha na Le Cordon Blanc, que é uma escola muito anomada de culinária. Então, gente, estou indo lá, a gente está morando um mês e meio aqui em Paris, né? Amanhã a gente vai embora. E uma das minhas metas, enquanto eu estava morando aqui em Paris por esse mês, é conhecer a Le Cordon Blanc. Pelo menos veio de fora, ou fazer um turzinho dentro. Só que eu estava vendo que eles têm cursos rápidos lá. Então, esses cursos rápidos, tipo, duram um dia. E eu estou indo para fazer o meu curso, gente. Está gostando. Depois de sete anos sem pisar numa sala de aula, só mesmo aprendendo na Escola da Vida, né? Estou indo lá, gente, fazer um cursinho de um dia na Le Cordon Blanc de Paris. Eu estou na Cristã. Estou feliz. E, assim, meu marido é um fichão incrível, gente. Nossa, sem palavras. Sem palavras. Ele sabe da minha paixão por cozinha, né? Que eu me esforço para ver as coisas. Só de... Estou indo para o dinheiro. Vamos fazer um curso real mesmo de culinária. Que é um curso que dura nove meses, né? Mas, por enquanto, não. Esperar as crianças cresçam um pouco mais, né? Porque as crianças são muito pequenininhas ainda. E o curso é muito intenso e eu não posso fazer agora. Porque fica o dia inteiro na sala. Então, vai daqui uns dois anos. Depois que eu peguei a Mestradania Medicana. Quem sabe, né? Mas é uma meta que eu estou aí correndo atrás. Só que eu tinha vontade de crescer e ver como é que funciona. Então, calhou perfeito, gente. Tem um curso. Eles chamam de um curso rápido, né? Esse curso que eu vou fazer agora é que começa agora às 11h15 da manhã. E termina às 4h45 da tarde. Tipo, o dia inteiro lá, fazendo, cozinhando. Aprendendo técnicas. O nome desse curso que eu vou fazer é molhos e caldos. Então, vamos aprender a fazer os molhinhos, os caldos. Ah, estou muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. O curso é com o chefe, né? Logicamente, é para eles eles progredem-se em todos os utensílios. A gente vai fazer realmente na cozinha deles, assim. Não é cordon blancho. Você tem noção? Não, não estou nem acreditando. Não estou nem acreditando. Estou assim, besta. Estou morrendo de medo. Ficou na barriga. Deixar as crianças tanto tempo longe, assim, né? É que eu nunca fiz isso, eu acho. 103, tanto tempo assim. Só mesmo lá na competição da Caixa dos Infanciadores, né? No reality que eu fiz. Ai. É isso, gente. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Estou animada. Agora tudo certo. Mas é bom, gente. Estou muito feliz. Muita gratidão. Estou aqui agora num ônibus, esperando chegar lá. Daqui a pouco chega. Estou ansiosa. Primeira vez na sala de aula depois de sete anos, né? No último curso que eu fiz, realmente um curso mesmo, foi o curso de massoterapeuta. Aí foi em Anópolis. A gente morava lá. Um curso de um ano e meio técnico de fisioterapeuta, né? É técnico de fisioterapia. Terapia não. Perdão, gente. Massoterapia. Estou feliz. Estou nervosa. Estou na barriga. Nem consegui comer nada. Mas... Bora lá. Não sei o que pode mostrar, né? Provavelmente não pode ficar mostrando muita coisa. Mas eu vou tentar filmar o que puder. Agoniada. Do nada, o ônibus parou, gente. E pediu pra todo mundo descer. Tava falando que tinha uma parada aqui. Aí agora eu não sei o que eu faço. Ele falou que vai vir um próximo pra gente poder pegar e continuar o caminho. Ou se eu ando, corra até chegar lá. Falta, deve ser uns 10 minutos andando. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque eu não posso chegar atrasada. Ai, que raiva, viu? Eu não acredito. Tirou todo mundo do ônibus. Olha isso. Todo mundo do ônibus falou. O próximo já vai chegar. Aí chegou mais um e nada. Eu vou ter que ir andando agora. Que raiva. Não acredita nisso, viu? Por que ele jogou, tirou todo mundo do ônibus, gente? Ai, basicamente deixou no meio do caminho, quase. Faltou um terço ainda pra chegar lá. O ônibus não tá chegando. Melhor deixar isso aí mesmo. Eu não sei nem quanto tempo vai demorar pra chegar lá. Caramba. A aula começa 15 minutos. Ai, que ódio. Tô muito cansada. Já corri tanto. O ônibus era pra ter chego lá há 15 minutos atrás. Era pra ter chego lá 20 minutos antes de começar a aula. Acredito, tô muito cansada já. Já corri, ó. Os últimos 10 minutos correndo. Vou ter que correr mais um pouco. Meu Deus, eu vou chegar lá bem na hora. Eu vou ter chego 5 minutinhos antes. O que não é bom. Eles falam que se você chegar 10 minutos atrasado na aula, você perde o custo todo sem ter em bolso. Então, tipo, não posso atrasar de jeito nenhum. Ai, que ótimo. Acredito que ele fez isso comigo, ônibus. Olha eu correndo na rua aqui, ó. A situação, assim, ele tá pulando. Vixi, Maria. Aqui era pra ser a parada do ponto, ó. O ônibus 70. Ainda tem gente esperando por ele. Ele não passou de jeito nenhum. Ai, é aqui em algum lugar, gente. Ai, Senhor. É morta. Acho que é aqui. Ai, meu Deus. Olha, gente. Eu vou chorar. Meu pai, faltam 3 minutos pra ela começar. E aí, meu Deus. Música Fazendo um jus de filé mignon Porque eu tô assim tão emocionada, gente Eu já fiz em francês, tudo é em francês Então uma tradutora, né, que traduz simultaneamente pra gente Vou fazer agora o meu E já explicou como é que faz o dele Tô muito feliz Música 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 Me explicou, gente, pra cortar a cebola Tá aqui, né, o bumbudinho da cebola E a cabeça Vai cortar na metade Essa parte daqui virada pra você Você vai pegar isso daqui da faca, né E você vai cortar assim, ó Aí depois você vai fazer dois cortes aqui E depois é só cortar desse jeito, ó E aí fica esse pedacinho aqui, entendeu? Ela fica juntinha E a gente não corta esse pedaço da cebola Então vamos cortar metade, só precisa de metade Ou só não me falta metade de uma pesquisa Já colocamos o nosso gaminhão no forno É isso, ó pessoal aqui Que sim Música 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 A gente já deu uma douradinha O nosso filé mignon Preparamos ele, tiramos toda a gordura A maioria da gordura E aí agora a gente vai fazer o ju Que é o suco, né O caldo Com esse filé mignon Depois de dourado Colocamos essa no forno E agora a gente tá deixando descansar aqui Coloca o colomínio Ó, vou fazer agora O que eles chamam de glaze Que é quando você tá dourando, né A cebola E o iquacai Que chama em inglês Então é celery E aí agora, ó Caldo E aí Então esses daqui eles chamam de glaze De glaze Aí depois reduce Que é quando a gente deixa que ele tira o molho Que é o que eu tô fazendo aqui nessa panela Esse daqui é o porno A gente colocou, ó Um alho inteiro Só amassou Eles vão amassar o tamão Com a casca mesmo Depois a gente tira Só pra ele pegar o sabor Então ele vai dourar Vai ficar pedaços Não é bom Ó, deixa aqui, ó Reduce, reduzindo E assim, gente É tudo encenado Com vocês E tudo bem inglês Então a gente tem que virar Tá prendendo as coisas em inglês Aí nem tem português Aí deixa aqui reduzir Vai pegar toda a parte E vai fazendo isso Três vezes Bem pouquinho Bem reduzido Aí coloca mais água Aí depois Tô fazendo aqui Vou fazer a segunda dessa Tá bonito Essas duas carnes Carme do porco E o filé mignon Agora tá esperando Reduzir mais um pouquinho Aí depois a gente vai coar Com a macinha, ó E ficar só com o caldo Carme do porco Agora a gente vai fazer um creme de lagostim Que eu nunca tinha nem visto Fiz pertinho tocado Então tá animada Os sonhos estão realizando Vim já fazer, já cortamos aqui a célula Já ensinou pra gente como é que faz tudo Aí a gente faz, é simples Ensina rápido, não sei se der Então a primeira coisa que a gente tem que fazer Tirar a cabeça Eu só aprendi A cabeça dele Aqui no cantinho Fazer de tudo Aí a gente vai usar a cabeça Calda E As mãozinhas deles Eu me falo que eu pedi As garrinhas Pra fazer o nosso caldo Ó, isso aqui ele falou que é muito bom Pra esses cremes ele falou que é muito bom E dá muito sabor Pro creme Lagostim A gente vai usar isso aqui Aí agora, ó A gente vai quebrar Não vou fazer isso, gente Vai que eu deu certo aqui Vamos ver O kit dele, ó A casca Saiu Saiu Que bonitinho Saiu Que fofo Agora a gente vai Agora a gente vai Ver se eu não consigo achar, né Falou que aqui, ó Pra tirar o intestino, né Cuidado pra não perfurar, perfurar, né Primeiro tira a casquinha dele, ó Achei Já fiz Já tirei o recininho Tá bonitinho Tá bonitinho Agora a gente vai Quebrar Cabeças Cascas E As patinhas Tchau 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 Vídeo, gente Que legal Um fumble Agora tá esperando reduzir O álcool Do vinho E do conhaque Que a gente colocou aqui Pra fazer o nosso creme de lagostim Olha lá, gente Que bonitinho Tô apaixonada, gente É isso que é a coisa mais linda Que delícia Isso aqui agora na minha padaria, né Comprei alguma coisa Porque eu não comi nada ainda Não comi café da manhã Nem nada Nossa, que legal, gente Que coisa mais incrível Só me deu mais certeza Que realmente Isso aí que eu quero fazer, sabe Eu quero mesmo Fazer o curso de culinária Ai, deu um álcool, sabe Pra continuar Porque eu não comi nada barato Que é muito caro O curso aqui de culinária Trabalhar muito Pra poder realizar esse sonho Mas nossa, muito feliz De ter vindo aqui Feito, a gente tá fazendo Uma folguinha, né De 10 minutos E manter em pé, gente Olha, faz tempo, hein Porque a minha perna tá doendo Mas muito prazeroso Muito delícia Incrível Olha, aqui tem os alunos Que estudam aqui mesmo Aqui tem Eu acho que são as comidinhas Que os próprios alunos fazem, sabe Os alunos que estudam aqui Patisserie Que legal, né Falei que feliz Ai, tudo lindo Tá, tá, sertão Bem... Nossa Olha lá Eu estou no sério Sério Olha que delícia Meu pot choco Chocolate quente Muito gostoso Cremoso Que delícia, gente Nossa Tá de chorar Quero ver isso daqui Que coisa de culinária Olha que delícia Esse pão de chocolate Olha, sou flaky Um sonho A gente vai fazer agora Um acompanhamento de maçã Que coisa de culinária Que coisa de culinária O cheirinho do mar, não? Olha isso. Olha isso, gente. Não vou chorar, sim. Essa técnica, gente, com papel de seda, pra absorver mais calor e não evaporar tanto, tá vendo? É, eu vou parar só pra espor aqui. Olha que lindo que ficou. Gente, maravilhoso. Você pode comer com carne de forco, tá gostoso. Gente, já acabou o cursinho, agora eu vou experimentar meu lagostinho aqui, com meu molinho, creme, né, que eu fiz. Nossa, que gostoso. Meu pai até caiu o meu nosso. Muito obrigado, senhor. É um sonho de estar aqui. Você gostou? Sim? Obrigado. Obrigado. Meu Deus, se eu quiser, vou pegar o diploma de cozinhar pra servir. Então agora, olha o marãozinho com mais um pouco. Palavras, gente. Olha, sem palavras pra escrever. Ah, felicidade. Olha a torre lá atrás, que linda. Do ladinho, gente. Nossa, que delícia que foi. Que gostoso. Sabe, passar esse tempinho assim, pra mim, aprender. Eu tenho muita sede de aprender, sabe, de fazer coisas novas. Muita. Eu gosto muito de cozinhar, então. Muito legal saber que tem tanta coisa pra aprender. E com o fé em Deus, vou continuar juntando dinheiro, trabalhando muito juntar dinheiro, pra fazer meu curso de culinária. Passei aqui em Le Correo do Bloo, em Paris. Le Correo do Bloo tem em outros lugares, né. Tem na Inglaterra, tem em Nova York, tem em Toronto, no Canadá, eu acredito. Mas eu quero fazer aqui em Paris, tem até no Rio de Janeiro também. Mas eu acho que assim, tá fazendo com um chefe francês. Eles têm um pouco mais de conhecimento da técnica francesa, da culinária francesa. Então assim, nossa, sem palavras, gente. Tô muito feliz. Não tem nada, meu marido, que me proporcionou isso, né. Deixar, colocar as crianças o dia inteiro para o dia de trabalho, pra poder vir realizar esse sonho. Um pedacinho de um sonho meu. Muito feliz, é muito marido. Eu te amo, baby. Obrigado por tudo. Você é o melhor. As meninas, espero muito. Vocês vão gostar de acompanhar um pouquinho de como foi meu um diazinho no Cordon Bleu em Paris. Um sonho, realmente. Fica a pista da torre. Olha. Maravilhosa. Eu amo Paris, gente. Pena que tá acabando. Mas foi incrível. Ficou com as sensações. Sei que às vezes é difícil, circunstâncias acontecem que às vezes não nos permitem sonhar e realizar, mas não desisto de você. Sei como mãe, se a vida de mãe é difícil, mas a gente tem que, a maioria das vezes, a gente tem que priorizar a maternidade, os filhos, mas deixe um pouquinho de tempo pra você. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida dos seus filhos também, que eles vão te ver feliz e realizado. E é isso, meninas. Grande beijo. Amo vocês. Obrigada por fazerem parte de nossas vidas e compartilharem os nossos sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.